No Jornal Brasil Autor, nós vamos conversar com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocuí, para fazer uma avaliação da participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que representa, junto com o Fernando Haddad da Fazenda, da Economia, o Brasil no Fórum Mundial de Davos. Carlos, muito bom dia, obrigado pela tua participação. Tudo bem com você? Tudo bem, e com vocês? Prazer em estar aqui para falar sobre Davos dessa vez. Pois é, vamos falar então sobre a participação da ministra Marina Silva. Ela ontem participou já também de mais uma fala, mas na segunda-feira ela foi muito aplaudida já, né, Bocuí, no painel de abertura do Fórum Aberto, ao declarar que o governo do Lula está comprometido com o desmatamento zero, proteção dos povos indígenas, democracia e sustentabilidade. A ministra também garantiu que sustentabilidade não será uma política setorial, mas transversal, passando pelas políticas de energia, indústria, mobilidade, por todos os setores, na palavra de Marina Silva. E ontem ela cobrou o compromisso das nações desenvolvidas de repassarem aos países em desenvolvimento os 100 bilhões de dólares para a proteção ambiental. Como é que você está avaliando até o momento essa participação da ministra lá na Suíça? Olha, eu acho que o discurso está correto. Primeiro, porque ela estabelece alguns parâmetros que são essenciais para a discussão de sustentabilidade. Em primeiro lugar, ela reafirma a democracia no Brasil, isso é importante, como elemento de estabilidade interna no país. Em segundo, ela coloca as metas de sustentabilidade, principalmente relacionadas à Amazônia, que são a grande cobrança internacional, que o Brasil tem um débito aí com relação ao não cumprimento das metas desde a Conferência de Paris. E, por outro lado, eu acho que é a coragem, essa atitude corajosa da Marina, de cobrar do mundo os 200 bilhões de dólares. Na verdade, não são 100, mas são 200 os que o mundo precisa para resolver o problema das mudanças climáticas, que foi debatido na última conferência da COP27, sob a característica de perdas e danos, onde os países vulneráveis têm que ser auxiliados para que eles possam ter um sofrimento menor diante das mudanças climáticas. O que as nações acordaram na COP21, na Conferência de Paris, foi 100 bilhões de dólares, mas a necessidade é um dobro. E veja que, se a gente comparar com o orçamento militar global de 3 bilhões de dólares, isso representa, 200 bilhões de dólares, representa apenas de 5% a 8% do volume gasto em questões militares. Então, quando se pensa de onde vem o dinheiro, o dinheiro existe. Ele está sendo utilizado para outras finalidades que não as finalidades essenciais que a humanidade necessita. Pois é. E aí, falando especificamente do Brasil, o Fundo Amazônia, a ministra também está buscando esses 100 milhões de dólares para que sejam colocadas em práticas essas políticas. Porque, realmente, a gente não pode perder isso de vista, essa dimensão, porque você não faz uma política transversal a partir de todos esses setores, energia, indústria, mobilidade, com esse viés de sustentabilidade, se você não colocar recursos para mitigar, enfim, desenvolver outras formas de utilização desses setores. Então, dinheiro é necessário para fazer isso. É verdade, porque quando a gente fala de proteção da Amazônia, você tem, por um lado, uma criminalidade dentro da Amazônia, numa proporção enorme. Nós estamos falando de 3 milhões de quilômetros de estradas clandestinas, 1.600, 1.700 campos de pouso clandestinos. Quer dizer, essa desconformidade que demonstra uma criminalidade generalizada vai precisar de muito recurso para comando e controle, para monitoramento, para fiscalização, para fortalecer a ação da Polícia Federal. O pedido de apoio para a Interpol, porque tem dinheiro de paraísos fiscais, financiando essa criminalidade, tem que equipar os órgãos ambientais, como o Ibama, e outros elementos que possam, não só da área federal, mas dos estados, dos municípios, para que você tenha uma fiscalização com inteligência integrada. Isso é necessário. Mas é preciso muito recurso financeiro para conseguir mudar os sumos da economia dentro da Amazônia para uma bioeconomia, ou seja, para uma economia que seja baseada nos recursos da natureza. E esse é um ponto de transformação do ponto de vista econômico que tem que ocorrer na Amazônia, para que ela possa perseguir a sua verdadeira vocação. Ela tem que se realizar nesse DNA, que é o DNA da Amazônia, que é o DNA da biodiversidade. Então, são dois elementos. Além de uma gestão territorial adequada, através de fiscalização, você tem ainda políticas públicas que têm que ser criadas e implementadas para transformar o modelo de economia e, portanto, transformar a mudança de comportamento da sociedade na região. Isso já está mais do que provado, né, Carlos, de que quando você faz investimentos de qualificação, de capacitação dessas populações ribeirinhas, o resultado aparece. E essas pessoas, essas populações, são também aliadas na proteção efetiva dos territórios. É verdade. Quando você tem populações que estejam preparadas, envolvidas, trabalhando com, por exemplo, você tem exemplos da Amazônia, como a questão do açaí e outros elementos que foram feitos com o extrativismo sustentável, né, que demonstraram que a rentabilidade é enorme. Além disso, a Amazônia, ela tem uma característica que é a da biodiversidade ainda não catalogada, onde você tem inúmeras possibilidades para uso farmacológico, outras expectativas que são altamente lucrativas para a realidade brasileira, no sentido de aumentar até o avanço tecnológico global, né. Então, tudo isso só será possível se você envolver as comunidades no processo de proteção, onde a floresta, ela permaneça em pé e, ao mesmo tempo, em alguns pontos, que não todos, mas você possa praticar um extrativismo sustentável, você possa mudar o modo da economia, que não é aquele modo que foi praticado no governo anterior, que era a terra arrasada para colocar gado ou para a plantação, para o agronegócio, né, mas de uma forma de uso do território muito mais adequado para a sua vocação, né. Então, isso só será conseguido, realmente, com o envolvimento da sociedade local. E é preciso também deixar muito claro, né, Carlos, que não apenas as ações que envolvem diretamente o Ministério do Meio Ambiente e de Mudança Climática, mas, por exemplo, no caso da Amazônia, essas operações de garimpo ilegal, de corte de madeira ilegal, exigem investimentos pesados. É muito dinheiro que é colocado também para levar essas máquinas, que são máquinas muito grandes, inclusive, com custo de operação muito alto. Essas pessoas, essas operações, são financiadas por gente que já tem dinheiro. É preciso também rastrear o dinheiro e encontrar quem são os investidores dessa tragédia, né. Exatamente. Nesse aspecto, não só você tem um fluxo interno de capital, mas grande parte daquilo que é implementado no mundo de operações ilegais, clandestinas, como, por exemplo, a pesca ilegal, não é? 70% dos barcos pesqueiros ilegais, eles são financiados por paraísos fiscais, quer dizer, é um dinheiro que vem sem digitais, onde você não pode identificar a origem, e que ele é utilizado para uma alta rentabilidade, porque ele não está preocupado com a lei, ele é predatório, né, ele apenas expolia. Então, a identificação desses capitais precisaria, na Amazônia, não só uma ação da Polícia Federal, mas também da Interpol, no sentido de fazer essa identificação, e, em última instância, o Brasil deveria trabalhar de uma forma muito forte para acabar com essa perspectiva da não identificação dos capitais que vêm a partir de paraísos fiscais, né. Quer dizer, nós temos aí uma série de questões que têm que ser tratadas, não só no âmbito nacional, de identificação desse, a necessidade de rastrear esse dinheiro internamente no Brasil, mas também do ponto de vista do aporte internacional de paraísos fiscais. A gente está conversando com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, falando sobre a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que está junto com o Fernando Haddad no Fórum Mundial Econômico, lá em Davos, na Suíça. Agora, eu queria falar contigo também sobre uma outra situação, Carlos, que diz respeito aos outros biomas no Brasil, né, que a gente fica falando muito da Amazônia, da Amazônia é evidente que temos que falar da Amazônia, mas também Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, todos esses biomas também foram muito atacados, e muitos desses biomas são responsáveis pela produção de água para grandes centros urbanos, onde vive muita gente. É preciso também ter um cuidado especial com essas áreas, não? Sim, eu acho que o Brasil tem esse pecado histórico, né, de não ter cuidado dos seus biomas. Desde a Mata Atlântica, você veja a situação de uma capital como São Paulo, né, uma metrópole de 22 milhões de habitantes que tem o seu principal sistema de abastecimento, que é o sistema cantareira, ele está comprometido em função da perda das áreas de mananciais. Então, cada ano que passa, ele produz menos água para a cidade de São Paulo. Ele está entrando num processo de decréscimo gradual, de falência ecossistêmica, né? E assim também acontece com outros pontos, no Cerrado e no Centro-Oeste brasileiro, na Caatinga, no Nordeste. Então, essa característica de proteção da vegetação natural é também uma proteção da água do Brasil, né? E aí eu queria chamar a atenção para a relação que isso tem com a Amazônia, com os rios voadores da Amazônia, que é a transposição de umidade da Amazônia para todo o continente, inclusive para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sudeste, dos Andes para o Atlântico, toda a umidade existente, 60%, 70%, provém da região da Amazônia, né? Então, essa transposição de umidade deve ser protegida e os ecossistemas receptores dessa umidade também devem ser protegidos. Porque à medida que você tem vegetação, a umidade, a chuva, ela penetra no solo, permanece protegida em arcoíferos e mesmo quando não chove, a água continua fluindo e abastecendo cidades, enfim. Você tem um ciclo hídrico em funcionamento, né? Então, é muito importante que se protejam esses biomas e o governo federal já anunciou essa proteção, não só da Amazônia, mas para todos os biomas brasileiros. Porém, há uma notícia preocupante hoje que diz que, durante a gestão de algumas pessoas que estão hoje no governo federal, essas áreas foram duramente atingidas por desmatamento. Então, é preciso que a gestão da Marina Silva, ela ganhe um apoio político interno do governo, da Casa Civil e de outros setores do governo, para que a gente consiga, de fato, fazer o que a Marina está pretendendo, que é um governo baseado na intersetorialidade para conseguir uma gestão efetiva do território brasileiro, né? Então, esse aporte, esse suporte do governo central, do governo Lula, da Casa Civil, da Secretaria de Assuntos Estratégicos e dos outros ministérios, precisam se consubstanciar em fatos, né? Em realidade. É isso que a gente espera. E, com relação à Amazônia, o compromisso dos estados e dos municípios para a paralisação do desmatamento, em função da criminalidade, né? Quer dizer, a gente vai ter que contar com esse esforço, né? Com essa grande coalizão, para que a gente possa reverter o quadro de insustentabilidade que vem se instalando no Brasil. E aí, quando você fala desses entes, esses agentes dentro do próprio governo federal, você está se referindo ao ministro da Agricultura, que é do Mato Grosso, uma área onde o desmatamento cresceu exageradamente no último período? Eu me refiro também à Bahia, né? É onde o governador Rui Costa, ele teve a última gestão e teve um governo onde a área ambiental foi duramente atingida. Essas fronteiras, né? Que trabalham nos limites com agronegócio, elas sofrem uma pressão imensa. Então, esse tipo de atitude que aconteceu na Bahia não pode se repetir no governo central. Então, é muito importante que haja um compromisso verdadeiro desses elementos que hoje estão no governo apoiando uma política ambiental de sustentabilidade para o Brasil. A gente está falando de diversos aspectos, né, Carlos Bucuí? Sobre a capacitação, sobre a sustentabilidade das populações que vivem nesses ambientes, mas é preciso também retomar os processos de controle tecnológico. As imagens de satélite ajudam enormemente nesse processo de preservação desses biomas. Eu queria que você falasse também dessa retomada da ciência dentro do governo Lula. Olha, sem inovação tecnológica, sem capacidade tecnológica, pouco se faz num país que tem a dimensão continental que o Brasil tem, né? Então, o censureamento remoto, o mapeamento por satélite, ele hoje concede à sociedade o que a gente chama de um olhar de águia, né? Um olhar de Deus, onde você tem a capacidade de, em tempo real, verificar tudo o que acontece no território do país, né? E é possível, não só através do censureamento quando o céu está limpo, mas também com outros elementos que podem fazer uma leitura da realidade territorial. Então, essa perspectiva de um censureamento remoto, eficiente, é fundamental para o controle territorial. E o Brasil precisa investir nisso. Nós lutamos muito, nos últimos dois anos, principalmente, para que não se cortasse a verba do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, que ele tem não só o condão de monitorar o território brasileiro, mas também tem a perspectiva de prevenir desastres, né? Acidentes de pluviometria muito acentuada, como nós sofremos no último ano, em Recife, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? Então, esses eventos climáticos, eles também dependem do censureamento remoto. Então, nós temos que investir maciçamente em tecnologia e inovação tecnológica, principalmente na área de censureamento, para que o Brasil tenha um elemento de controle sobre o seu território e possa agir, no caso do desmatamento, em tempo real, né? De forma preventiva. Então, esse é um elemento fundamental quando a gente diz, olha, nós precisamos conter o desmatamento na Amazônia. Então, nós temos que ter um censureamento remoto muito bem elaborado e funcionando com metodologia adequada e permitindo aos órgãos de fiscalização chegarem antes que o problema aconteça. Isso é possível com o uso de inteligência de fiscalização associada ao monitoramento por satélite. Ainda nessa linha de valorização da ciência, Carlos, o presidente Lula disse que é possível que o Brasil continue a produzir mais alimentos sem a necessidade de derrubar um metro quadrado de área nativa. E aí, a gente está falando da Embrapa, que também é uma outra conquista da ciência brasileira, desenvolvimento de sementes, enfim, recuperação de solos. É importante que empresas como a Embrapa sejam novamente valorizadas, tenham investimento e que possam ajudar nesse processo. É verdade. E houve uma distorção na última gestão onde a Embrapa passou a fazer um discurso expansionista da agricultura brasileira inaceitável, colocando-se contra a área ambiental. Foi um absurdo. Enquanto que ela deveria, na verdade, fazer o seu papel de caminhar, encaminhar as questões científicas relacionadas à agricultura no rumo da sustentabilidade. Nós tivemos o oposto. Então, essa redescoberta da Embrapa territorial, para que ela assuma o seu papel, a sua gênese de orientar a agricultura brasileira no sentido da sustentabilidade, é absolutamente necessária. E ela tem que estar aí dentro daquilo que se coloca como uma política transversal. Você tem que ter todos esses elementos trabalhando conjuntamente para fazer real a sustentabilidade no Brasil. E é uma balela. O Brasil, com tanta área degradada que poderia ser reaproveitada, pensar ou admitir que tem que desmatar para produzir, mas é um absurdo. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência que existe muita terra no Brasil que está sendo subutilizada e que pode ser utilizada adequadamente para a agricultura, com tecnologia, e que permita aí uma produção agrícola adequada e honesta, onde o Brasil tem as suas commodities colocadas no mercado internacional e sejam commodities não recheadas de carbono, que possam ser aceitas no mercado internacional por serem produzidas com base na sustentabilidade ambiental. Quero agradecer a participação do Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PRAM, fazendo uma avaliação da participação da ministra do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas, Marina Silva, lá na Suíça, onde ela se colocou para o mundo inteiro que o governo Lula ou colocou o mundo inteiro ou reafirmou ou reafirmou ao mundo inteiro que Lula está comprometido com o desmatamento zero, proteção dos povos indígenas, democracia e sustentabilidade. Carlos, muito obrigado pela tua participação, abração para você, a gente continua em contato e espera a tua participação mais vezes. Eu que agradeço e vamos torcer para que a Marina tenha um maciço apoio para fazer a transversalidade ambiental do Brasil. Que assim seja. Conversamos com o Carlos Bocuí aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.